Música Na cobertura do evento de surf aqui na Praia de Geribá Nós vamos conversar agora com o Márcio Que é o idealizador desse evento Para ele explicar para a gente tudinho Como que acontece isso aqui Bom dia, tudo bem? Isso aqui é um projeto que eu já tenho Já tenho 5 anos aqui na praia Já que a gente vai fazer 10 anos de escola agora em 2013 De fazer esse projeto voltado para as crianças do município Que não tem condição de estar vindo e pagando aula de surf Então como patrocínio é muito difícil Eu resolvi dar o pontapé inicial sem patrocínio E já estamos atendendo aí a cerca de 40 crianças Hoje a gente vai fazer um aulão com todos eles Juntamos o pessoal aqui atrás do Slackline também Que vão dar uma atenção para as crianças aí em relação a isso E é isso, esperando as crianças se tornarem bons cidadãos Saberem lidar em grupo, que é muito importante Afastado de tudo de ruim que acontece infelizmente em todo lugar do mundo Que é droga, violência E eu quero trazer eles para o lado bom da coisa Que é o esporte e tudo isso Esperando aí arrumar apoio e patrocínio, enfim Para 2013 Para que a ideia que a gente tenha de atender até 200 crianças E além desse trabalho que a gente faz voltado para o surf De estar dando uma atenção em relação à escola Precisa de um reforço escolar De a gente poder estar fazendo isso Uma aula de idiomas espanhol e inglês Que aqui para o nosso município é fundamental Já que a gente lida com um tamanho grande de turistas, enfim E é isso Conto aí com a presença de vocês Estão convidados Maravilha Não deixa de ser um enorme programa social também, né Márcio? É, com certeza Sempre voltado para isso Para o social Já que tem muita criança que a gente vê vagando pela praia Que tem vontade de estar com os turistas ali dentro da água Praticando esporte E não tem essa condição Por que não a gente fazer Já que a gente tem toda essa estrutura montada aqui Está fazendo essa ação aí Maravilha Vamos aguardar então logo mais Nós vamos checar então Essa meninada aqui na água Muito obrigada O Marcelo é um atleta do Slackline Que vai fazer uma apresentação aqui para nós Como é um esporte completamente novo, né Aqui para nós Eu gostaria que o Marcelo nos explicasse Hein Marcelo? Então, o Slackline surgiu nos anos 80 Na década de 80 Que os alpinistas Quando o tempo estava ruim Eles pegavam o equipamento dele Ele botava de uma árvore a outra Ou de um ponto fixo a outro Para praticar o equilíbrio E passar o tempo também No Brasil, o Slackline tem pouco, pouco tempo Deve ter uns dois anos ou três anos Quem trouxe o esporte para cá Foi o mestre Daniel Olho Que ensinou geral a andar É o pioneiro lá de Estacoatiara Aí ele trouxe para cá Que é essa modalidade Que é o Trickline Que se faz manobras Pula Cai de peito sentado Amortal Várias e várias outras manobras O esporte não tem muito conhecimento Aqui no Brasil Mas a gente tem desenvolvido Um padrão muito bom Esse ano teve o Igor Zambelli Que eu acho que Se eu não me engano Ele era de Ipanema Eu não sei Do Recreio Que ele ganhou Foi o primeiro brasileiro A ganhar o Mundial De Slackline E está representando o Brasil Aí firme e forte Puxa, que bacana É sempre bom Uma modalidade nova de esportes Aqui na praia de Jeribá Em Búzios Que tem tudo a ver Legal, Marcelo Muito obrigada Obrigada a você Este é o Gustavo Professor de Educação Física Aqui deste evento Diga para nós Como que é a preparação Dessa meninada Nós vamos fazer um aquecimento Com eles aqui Uma atividade lúdica Uma brincadeira com bola Uma corrida E depois eles vão Passar aqui pelo Slackline E depois eles vão fazer A aulinha de surf deles de hoje